Concedo a palavra por três minutos pelo PSOL do Pará, deputado Edmilson Rodrigues. Presidente, em primeiro lugar, quero, deputado Adir Damos, através de vossa excelência, parabenizar a OAB, manifestando publicamente pela imprensa sua posição crítica ao que ocorreu ontem aqui, e mostrando que prevalece a tese constitucional da inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanha. Ontem, sofremos um golpe. O regimento é usado aqui à revelia do interesse público, mas há de se fazer justiça no país. Uma segunda questão é a minha solidariedade aos trabalhadores do Detran do Pará. Além de um número aquém do necessário para cumprir as tarefas profissionais, um desrespeito enorme do órgão do governo do Estado contra os trabalhadores, inviabilizando a qualidade dos serviços, apesar da dedicação e da competência técnica dos funcionários. Por isso, inicia hoje uma greve a partir do meia-noite, na verdade, zero hora de amanhã. E luta-se pela reforma dos prédios, que realmente é um verdadeiro caos, melhores condições de trabalho, portanto, e alguns direitos trabalhistas, e, ao mesmo tempo, denuncia-se o repasse anualmente de R$ 150 a R$ 200 milhões do erário do Detran a outros órgãos da administração pública, sem uma justificativa plausível. Ao mesmo tempo, quero aqui tornar público meu agradecimento, como cidadão, à Controladoria Geral da União, pela escala Brasil Transparente divulgada. É importante para afirmar a democracia, para que a cidadania se afirme, que os governos e as instituições como um todo sejam obrigadas a fornecer aos cidadãos informações sobre as políticas, sobre os gastos dos recursos públicos. Infelizmente, no entanto, quero dizer que a lei Capiberib, que permitiu à Controladoria esta ação importante, não está sendo cumprida no Estado. Com tristeza, somos o 23º Estado no ranking da transparência, e Belém é a negação da transparência. Entristece como cidadão belenense. Obrigado. Muito obrigado, nobre deputado. Eu tenho a honra e o prazer de registrar a presença da prefeita Valéria Leal, da cidade de Araioses, no Maranhão, e o prefeito Maninho, também do Maranhão, que vieram aqui junto com o nosso querido e amado deputado Vitor Mendes. É um prazer recebê-los aqui e discutir o orçamento da União. Concedo... Ex-governador de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda Soares. E o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Marcelo, muito obrigado pela presença, governador. Deus abençoe a estadia de vocês aqui. Pelo PSDB do Acre, concedo a palavra ao deputado Rocha. A vossa excelência tem três minutos. Sr. Presidente, nós acompanhamos, algumas semanas atrás, matérias publicadas pela imprensa, divulgada nas redes de televisão, mostrando as condições precárias em que se encontram as representações brasileiras. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento. ...do meu estado de São Paulo.